E aí galerinha, hoje eu estou com um golfe aqui pessoal Hoje eu estou ensinando vocês onde fica o Reservatório do óleo e do freio E dar uma dica aí como se completar E deixar na quantidade certa o óleo Beleza? Primeiramente tem que abrir o capu pessoal, abrir o capu Ele é bem escondido um pouco, vocês podem observar aqui Está vendo? Olha vocês vêm aqui Aqui dentro, por trás do filtro Aí ó, aqui é o reservatório do óleo e do freio Beleza pessoal? Aí ó Vocês vêm aqui ó Gira aqui ó Tira Completo o óleo Bom dia E aí careca? Tudo pior? Só vem aqui e completa Olha o óleo aí ó Aqui está filé o óleo, certo? Mas eu vou mostrar a vocês como é que completa aqui pessoal Aí tem a setinha aqui ó Máximo e mínimo O óleo pessoal tem que O óleo do Tem que estar sempre no máximo Por que pessoal? Se você deixar ele no mínimo aqui É Vai ficar assinando a luzinha lá no painel Uma luzinha vermelha Que é A luzinha do óleo Você vê se aqui é o freio de mão Mas não é o freio de mão É só O óleo que está abaixo Entendeu pessoal? Aí Sempre deixar o óleo aqui no máximo Para não estar acontecendo essa Essa luzinha que está acendendo lá Nunca deixar no mínimo Sempre No máximo Beleza pessoal? Vocês vêm aqui e fecham Se caso derramar um pouco de óleo aqui pessoal Você joga água O carro aqui O óleo é corrosivo Como a pintura do carro Como a pintura do carro E entre outras coisas A corrente é jogar água Se caso derramar óleo para a tampa aqui Entendeu pessoal? Isso aqui jogou Isso aqui Caiu um pouco Eu jogo um pouco de água aqui Pronto pessoal Fechou a tampa Vai jogar água Aí jogou água Para não estar comendo a pintura do carro E nem tendo a ficar em outra peça Coisinha simples pessoal Vai ter muita gente que não sabe aí Fica essa dica aí Se vocês gostarem aí Se inscreve no canal Deixa um joinha para nós galera Beleza? Valeu Tchau Tchau Tchau